Fala pessoal, beleza com vocês? Tudo na paz? Rodrigo do canal Turim Baloco chegando aqui mais uma vez trazendo muito vídeo de qualidade para vocês seja na peça esportiva, dicas de pesca, reviews de equipamentos e principalmente a biologia inserida nos vídeos porque aqui é um canal de preservação ambiental e eu como biólogo tenho o dever e o direito de trazer para vocês tudo o que está acontecendo que envolve a biologia nos vídeos de pesca, no nosso contexto, o mundo da pesca esportiva Piracema 2021 acontecendo a todo vapor como vocês estão vendo nas imagens o rio Atibaia logo aqui atrás de mim bombando de água ele chegou a cobrir o ranchinho essa semana muito peixe subindo pessoal tenho visto cardumes grandes de piaparas, curimbas inclusive até de dourado pessoal o dourado que tinha sumido aqui do ponto eu avistei alguns exemplares pulando estou feliz da vida porque eles estão se reproduzindo e em março teremos grandes pescarias aqui no canal se fosse tudo isso pessoal estaria muito feliz, muito contente mas não estou pessoal, estou indignado, transtornado muito triste com o que está acontecendo com o nosso rio, nosso querido rio Atibaia lá na cidade de Atibaia cidade que dá o nome a esse rio maravilhoso a 50 km aqui do ranchinho pessoal o nosso amigo Bruno, pescador de Atibaia já aproveitando, mandando um grande abraço para você Bruno trouxe para a gente uma notícia triste ontem também está muito indignado, muito triste mostrou foto para mim me chamou lá no WhatsApp falou Rodrigão, está acontecendo coisas aqui que infelizmente fazem o pescador esportivo chorar bastante apareceram pessoal, milhares de peixes mortos de sexta-feira até hoje, segunda-feira a data de gravação desse vídeo sem explicação aparente dourados enormes de mais de 10 kg isso mesmo, dourados gigantes não só um pessoal, mas vários dourados piaparas, curimbas, chamburets outros também que são exóticos da nossa bacia como por exemplo, tilápias grandes carpas húngaras capins, carpas cabeçudas de beirando aí 30, 40 kg pessoal, vocês estão vendo nas fotos peixes enormes que apareceram mortos boiando na represa da usina que ela é formada pelo rio Atibaia é uma represa que ela é formada pelo rio Atibaia banha a cidade de Atibaia e depois ela volta a ser o rio Atibaia segue o curso aqui pela cidade de Campinas Jaguariuna, Americana e vai até o rio Piracicaba para formar ele é uma represa muito importante da cidade que tem muitos peixes e ela na verdade é o rio Atibaia só que represada e apareceram essas dezenas de centenas diria até milhares de peixes mortos sem nenhuma explicação já estão acontecendo rumores, boatos de que esses peixes morreram devido às grandes chuvas de janeiro muita gente falando aí que o peixe morreu devido à falta de oxigênio causada pela turbulência da água muita chuva, mexeu, correu, sujou e causou a falta de oxigênio acontece isso? Sim, acontece pessoal isso acontece sim, mas não com tanta frequência por quê? Porque senão aconteceria em todos os pontos não é verdade? Vocês concordam comigo? aqui por exemplo mexeu muito com o rio o rio encheu, subiu aqui onde eu estou sentado na parte de cima do ranchinho e não está aparecendo peixe morto outra coisa que o pessoal fala é que devido às chuvas mexe com o leito do rio sobem muito metal pesado sobem muita tranqueira que tem ali depositada e com isso os peixes acabam morrendo por falta de oxigênio asfixia e por contaminação isso acontece pessoal? Também acontece com mais frequência do que por exemplo com as chuvas que mexem com o oxigênio e sim mexendo aí com o fundo lodoso levantando metal pesado acontece? Acontece também outra hipótese também pessoal essa eu acho mais plausível de acontecer não estou dizendo que a causa das mortes das mortandades de peixes aqui de Atipa é isso longe disso, não quero acusar ninguém mas é o que acontece demais principalmente no período chuvoso é que as empresas de má índole de má fé aproveitam que os rios estão cheios que as represas estão cheias e durante a noite ou mesmo durante o dia na cara de pau, na surdina vai lá e solta resíduos tóxicos na água como é mais difícil de se detectar por conta da grande quantidade de água não é fácil as autoridades chegarem ao culpado devido a grande quantidade de água eles aproveitam esse momento e fazem o descarte consequência, morrem muitos peixes e nada se acontece porque não se chega ao culpado das mortes três hipóteses pessoal com certeza aí vai ser averiguado eu espero que as autoridades competentes principalmente da prefeitura de Atibaia até agora, por enquanto nada se fez até o dia desse vídeo que eu estou gravando que é uma segunda-feira nada foi ainda averiguado parece que eles vão estar indo até o local para averiguar mas, como sempre, quem vê isso pessoal é o pescador, é o morador que está lá que está vivendo o dia a dia do rio, da represa é ele que notifica, é ele que fica indignado que vai lá, fica transtornado, que faz a denúncia e eu como um canal com mais de 60 mil inscritos tenho o dever de trazer para vocês essas coisas tristes que acontecem com os nossos rios e vai continuar acontecendo pessoal? vai com certeza, não só aqui no Rio Atibaia como no Piracicaba, no Moji, no Jaguari no Paraná, na Amazônia, no Pantanal enfim, vai continuar acontecendo ainda mais agora que todas as atenções, os focos estão voltados para outros problemas como, por exemplo, a saúde pública no Brasil que está um caos eu não quero ficar repetindo aqui mas o coronavírus matando aí milhares de pessoas, milhões no mundo muita gente aí desempregada falta de emprego problemas aí na ordem econômica do país então o foco principal vai ficar voltado para isso eu não falo que isso só é o mais importante claro, o meio ambiente também é muito importante devia ser levado em conta tudo isso com o mesmo grau de importância tanto o meio ambiente, como a saúde como a educação do país como o desemprego tudo devia ser feito e averiguado pelos políticos do mesmo teor sempre com aquela atenção especial mas infelizmente não é isso mais um vídeo aqui transtornado todo ano eu venho com um rio de transtorno nessa época seja por sujeira do rio olha lá, pessoal mais sujeira ali no canto do ponto do Tamanduá muita sujeira que desceu das cidades aqui de cima tem isopor, garrafa pet enfim se eu for ficar reclamando aqui, pessoal vai ficar o dia inteiro o que eu queria trazer para vocês é isso essa denúncia eu começo até a gaguejar, pessoal falar errado porque eu fico realmente muito triste, pessoal eu fico transtornado eu começo o vídeo calmo chega no final eu começo a pensar nos peixes morrendo né e vejo essa sujeira toda que eu fico muito louco fico indignado desculpem aí, tá mas é isso aí eu trago para vocês aqui vídeo de qualidade sempre dicas pescarias com o maior carinho maior prazer e vocês sempre acompanhando eu agradeço de coração e mais uma vez eu peço um favorzinho para vocês comentem aqui, pessoal deixem no comentário tudo o que vocês acham disso tudo indignação protesto quem é culpado quem não é o que é se foi falta de oxigênio no rio se foi muita chuva que mexeu com metal pesado se foi descarte irregular vamos esperar as autoridades competentes dar o seu aval enquanto isso a gente fica aqui esperando com cara de bobo e vendo os nossos peixes os nossos rios cada vez mais doentes escassos de peixes e doentes mesmo na UTI os rios brasileiros a natureza brasileira está na UTI pessoal fiquem com Deus e cura embaloco neles pessoal até a próxima amigo pescador e eu vou dizer para vocês como sempre o segredo é preservar pessoal vou me cuidar lá que se não eu vou ter um troço aqui fico muito nervoso pessoal vamos lá